Câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso chega no estabelecimento. Entra e sai logo depois com o celular na mão. Em seguida, entra no carro e vai embora. De acordo com a polícia, o ladrão da bengala usava a deficiência para praticar crimes. Através das imagens do circuito de segurança, a polícia conseguiu puxar a placa do carro e descobriu que era um veículo de uma seguradora. Ao entrar em contato com a empresa, ficou sabendo onde ele estaria hospedado. Quando a PM chegou neste hotel, deu a voz de prisão ao homem, que ainda, segundo a ocorrência, teria resistido à prisão. O bandido foi trazido para a central de flagrantes da Polícia Civil. Era um indivíduo já contumaz na prática desse crime de furto, inclusive com mandado de prisão por furto em aberto no estado de São Paulo e que estava praticando furtos a celulares, usando do mesmo modus operandi aqui na cidade de Anápolis por várias vezes. O ladrão fez vítimas também em Goiânia. Nessa imagem, ele furtou uma loja em Campinas. O criminoso disfarça e leva o celular da funcionária. O cara viu tranquilo. Chegou aqui, viu que tinha câmera. Chegou, olhou, rodeou aqui, pegou tudo. Olhou debaixo do balcão, ainda deu tempo dele tirar o carregador do celular. E depois ele foi e pegou o celular, pôs ele na cestinha. Essa outra imagem mostra o mesmo homem de bengala, em uma loja de calçados no centro de Goiânia. Primeiro ele pede para ver uma mochila e depois pega o celular. O aparelho era da gerente da loja. Ela sentiu falta do telefone quando o ladrão ainda estava no estabelecimento. Ele ouviu quando eu pedi à vendedora para falar assim, Alguém viu o meu celular que elas usam. O meu celular é de uso pessoal meu e da loja. Ela falou, não, ninguém está com o seu aparelho. Aí ele ainda estava na loja. Quando ele percebeu que nós já tínhamos percebido o sumiço do aparelho, ele saiu da loja dizendo que ia buscar o dinheiro para pagar a mercadoria que ele havia reservado.